Agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Amém. E aí